Calan Reymond desmente suposta lista de exigências. Nikkei revela que está solteira. Maisa Silva estará em novela da Globo. Olá, meus amores! Chegamos pra mais um Na Cama com Fofoca, cheio de notícias quentinhas pra vocês. E a nossa convidada de hoje já conhece bem as nossas fofoquinhas no quarto. Conta aí pra gente, Yasmin Brunet! Vamos fofocar! Fala, paixão, vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Após internautas especularem sobre o fim de relacionamento de Marcos Boaz... Boaz. Boaz, por favor. Boaz, gente, deixa eu voltar. Após internautas especularem sobre o fim de relacionamento entre Marcos Boaz e Isis Valverde... Isis Valverde? Deixa eu ler de novo. Ufa, que pariu, Pitel! Marcos Boaz e Isis Valverde. Isis Valverde! É muito o nome desse que... Não tem S no final. Verde! Verde! Após internautas especularem sobre o fim de relacionamento entre Marcos Boaz e Isis Valverde... A atriz solta um vídeo falando que não postam fotos juntos porque estão vivendo. Está tudo certinho com o casal. Eu acho ótimo ficar postando essas coisas todas. Eu acho que tem que se preservar. As pessoas se metem tanto na nossa vida e relacionamento já é uma coisa tão sensível e particular. Quanto menos gente se metendo, melhor. É. Você era de postar seu relacionamento? Muito. Era. Gostava bastante. Você acha que isso deu uma gongada? Cara, eu prefiro não falar do que deu uma gongada. Não, mas assim, acho que o ponto não é nem esse da gongada, amiga. O ponto é de pegar a sua experiência. Se você já era de postar muito, você já não se preocupava com as pessoas dando opiniões e coisas do género. Não, cara, porque eu estava tão feliz que eu queria, tipo, expor, sabe? Ah, entendi. Eu acho que quando você está, assim, no relacionamento, está tudo bem, está tudo feliz, você está ótima, você expõe, sabe? Que faz parte da sua vida. Tipo, eu não ligo muito para isso, mas eu sei que tem gente que é muito mais reservada. Muito. E além disso, também tem uma galera que acredita muito que se você expõe, você atrai mal-olhado. Eu acredito nisso. E atrai coisas assim, né? Eu acredito nisso, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me conter. Era muita felicidade. Talvez eu deveria ter aprendido. Vamos, show dos vídeos, vamos ao verde, né? Tá bom, gente. Já o relacionamento da DK com o Marco Túlio chegou ao fim há cerca de duas semanas. Em conversa com a colunista, a influenciadora contou que agora está focada no trabalho. O casal ficou durante ali um ano e meio, né, aproximadamente. Eu não gosto de ver términos. Tipo, eu não gosto de términos. É. Também não gosto, mas se ela está focada no trabalho... Mas se ela está focada já, se ela está feliz... Se está focada no trabalho, melhor, né? Exato. Todo mundo vai passar esse fã de DK. Boa sorte. É melhor. Dinheiro ou amor? Os dois. Será que ela escolheu dinheiro? Não. Trabalho. Tá certa, DK. Mas a Silva anuncia que fará parte do elenco da nova novela das seis na Globo. Esse será o primeiro trabalho da Atriz no canal. Bem-vinda, Maísa! Parabéns, Maísa! E você estava contando que era vilã. Eu acho que ela vai ser vilã, né? Da novela das seis. Imagina, imagina. Imagina como vilã. E ela acaba fazendo... Eu vi um vídeo dela fazendo cara de vilã. E ela é boa, tá? Qual é a sua cara de vilã? Amiga, qual é a sua cara de vilã? Qual é a sua cara de vilã? Eu já sei que é a sua cara de vilã. Qual é a sua cara de vilã? Chora, molequinha! Chora! Para. Isso foi um momento passado. Eu ainda tenho uma nova vida pela frente. Eu não tenho cara de vilã. Você tem que ter, porra. Por isso que a gente estava conversando sobre aquilo. Para de ser boazinha o tempo todo, Pitel. Eu não tenho cara de vilã. Treina agora uma cara de vilã. Parecia um imã. Juan Raymond desmente que teria lista de exigências para se relacionar com uma mulher. Na semana passada, a suposta lista circulou na internet e gerou polêmica entre os internautas e famosos. Bom, a gente teve aqui toda uma resenha, tá? Porque a gente estava inocentando a Luana, maravilhosa. Um beijo, Luana. Eu te amo. E a gente estava a favor da Luana nesse caso, mas na verdade nunca houve um caso. Porque nunca houve lista. Acho que todo mundo, no geral, depois de um certo tempo de vida, experiências frustradas e coisas do gênero, você já vai fazendo uma peneira e uma lista natural. Só que expor essa lista é de tamanha arrogância. E não foi o seu caso, Cauã. Você é maravilhoso. Você é um homem que pega mulheres de forma geral. Você quer viver o amor e merece ser amado como todo mundo. Eu apoio. Nós apoiamos. Luana, maravilhosa. Eu sempre vou falar de você. Eu te amo. Cauã. Não tem lista, gente. Não tem lista. Ó, selo pitanda de qualidade. É só confiar e saber ser doida, respeito, amor e carinho de qualidade. A gente saltando fake news no programa. Cauã Raymond agora tem selo pitanda de qualidade. Após MC Rian vender carro por 2 milhões para MC Don Juan, o funkeiro contou que precisará devolver a compra. Afinal, a mulher dele não deixou. Ele é um pai de família. Eu achei fofo. Eu achei fofo. Mas será que ele não já tinha pago os 2 milhões? Eu era na camarada, gente. Eu não entendi esse rolê, mas... Eu acho que faltou o leite do menino. Tava comprando o carro e o leite do menino ficou... Foi muito caro o carro. Mas caro é o carro. A gente tem a informação do carro? Alguém tem aqui? Eu quero saber qual é o modelo. É o modelo rebaixado? É o modelo que não vai bater num quebra-mola? Tem várias importâncias. Cabe! É o modelo que não se adapta. É, exato. Dá pra colocar um bebê com foco? Cabe uma esposa? Cabe um carrinho nesse carro de 2 milhões de reais? É isso, gente. Às vezes a esposa tá certa. Cara, ele com 1 milhão compra um puta carro e com outro milhão ainda compra outro carro pra mulher, pras crianças e pra todo mundo. Um avão. Né? É. Tá certo. Mas aí é coisa de colecionador, cara. Ninguém vai se mitendo no seu bolso. Mas ele é colecionador. Mano, quer comprar? Compra. Eu sei que o homem tem essas felicidades de móvel e carro. Mete bala. E esses foram os babados de hoje. Já se inscreve no nosso canal. Curte o nosso vídeo. Já comenta bastante aqui. E deixa seu comentário. Amanhã tem mais, tá, gente? Beijo. Ah, lembrando. Na segunda, sexta, 8h30 da noite, tem a cama com pitanda no Multishow. Tchau. Beijo.